Tyson tira menções ao Internacional das suas redes sociais. O jogador que tem contrato até abril e ainda não foi procurado pela direção do Internacional para uma renovação de contrato, tem uma saída do Internacional que nesse momento é a tendência. O jogador que recebe já algumas sondagens do futebol brasileiro para poder jogar em outros clubes na próxima temporada. No dia de hoje eu vou te trazer detalhes sobre o que está acontecendo com o Tyson, se ele permanece ou não para 2023. Além disso também eu quero te trazer novas informações neste momento, porque o Grêmio acabou de fechar com um novo volante e isso influencia numa negociação que vem girando nessas últimas semanas do Internacional e também eu quero te explicar no vídeo de hoje. Além disso também quero te falar um pedido que o técnico Bormenês fez, um pedido especial que o técnico Bormenês fez para a direção do Internacional. Então só antes da gente começar esse vídeo, roda a vinheta! Bom dia colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo! E só antes da gente começar, não esquece de deixar o teu gostei que ajudou muito esse vídeo aqui a chegar cada vez nas pessoas. Ajudou sempre no desempenho e na performance do canal quanto desde o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não te inscreveu, aproveita e escreve no botão vermelho que aparece aqui abaixo e ao lado te aproveita e aperta o sininho de notificações. Além disso também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra que tem o melhor estimulante para você que é ter a melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no botão que tá aparecendo aqui abaixo e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então abrir com as informações aqui do Internacional no dia de hoje. Eu quero começar aqui te falando sobre o Tyson, tá? Um Tyson que foi um jogador que quando chegou ao Internacional foi uma contratação que foi muito elogiada pela torcida do Internacional. Foi um jogador que realmente reduziu os salários para poder voltar ao Internacional ainda em 2021, mas foi um jogador que em 2021 sim entregou um bom futebol, fez ali, acho que se não fosse o Tyson possivelmente a gente teria sido rebaixado naquele ano. A gente chegou a fechar 48 pontos certinho ali, dando a quatro pontos de não ser rebaixado. Se não fosse o Tyson possivelmente a gente poderia ter tido um insucesso e não ter conseguido esses 48 pontos. Mas o ponto que em 2022, nessa temporada, o Tyson teve uma queda de rendimento extremamente brusca, né? Foi um jogador que não conseguiu se firmar nessa temporada e desde que chegou o técnico bormenês foi um jogador que foi reserva durante todo um período. Só que o pior não é isso, o problema é o custo do Tyson, né? O custo do combo Tyson. Mesmo ele querendo ter reduzido os salários, que isso foi algo muito interessante por parte do jogador que realmente é identificado com o Internacional, o Tyson ainda assim, por ter vindo à Europa, ainda é um jogador que ganha um salário bem considerável, acima de 600 mil mensais ao mês. O que isso faz para ter um jogador hoje reserva ganhando esse padrão salarial, para o Inter fica, neste momento, muito ruim, porque o Inter não é hoje um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras, um Atlético Mineiro, clubes que conseguiriam pagar isso para suas reservas. O Inter ainda não tem essa condição financeira neste momento. Teve, né? Mas o Inter poderia, em vez de ter o Tyson, daqui a pouco ter dois jogadores reservas por 300 mil cada um. E é um jogador que, neste momento, tem contrato até abril, já pode assinar um pré-contrato. E é um jogador que, inclusive, neste momento, tem algumas sondagens, por exemplo, do Cruzeiro, que é um dos clubes que está interessado no jogador. Só que o ponto que eu quero chegar para vocês é que, até este momento, a direção do Internacional não procurou o Tyson, nem seu empresário, para uma renovação de contrato. Inclusive, já se tem uma tendência que o Tyson possa sair do Internacional a partir de abril, até mesmo já ter um acordo para ele sair de maneira antecipada antes do Campeonato Caúcho. A tendência é que ele ainda se reapresente na próxima semana, dia 14, faça toda uma pré-temporada, mas não se sabe da permanência ou não por parte do atleta. Além disso, no seu Instagram, principalmente, o Tyson, que sempre tinha suas menções, tinha a foto do perfil com a camisa do Inter, tinha na sua bibliografia todas as coisas do Inter, e ele acabou tirando todas as menções ao Internacional, botou uma foto neutra, botou uma bibliografia neutra, tirou todas as menções que tinha ao Inter. Ah, isso significa que ele está saindo do Inter? Não. Mas já é um indicativo de uma possível saída, de um possível descontentamento por uma não renovação de contrato. É um jogador que, por exemplo, antes da final do Campeonato Brasileiro, não me lembro agora o jogo, mas quando ele estava passando na zona mística e o presidente de eleição Barcelos estava numa entrevista coletiva, o Tyson falou, por exemplo, ah, renova para mim, fala que eu estou renovando. Já tentando puxar uma renovação de contrato. Até este momento, a tendência é de uma não permanência por parte deste jogador. E aí eu quero te deixar aqui nos comentários. Gostaria da permanência do Tyson para 23? Tu acha que poderia ser um jogador interessante? Nem que seja para ser reserva? Se, por exemplo, viesse a diminuir os seus salários? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Passando para mais informações agora, eu quero te falar sobre um pedido especial que o técnico Mano Menezes já fez. E eu acho que esse pedido alguns já conhecem, mas eu quero te dar mais detalhes. Todo mundo sabe que o técnico Mano Menezes, para a próxima temporada, pediu a direção do Internacional e pediu também para o Kappa, que é o centro do Internacional que vesculha atletas dentro do mercado. Foi o centro, por exemplo, onde achou o Vanesson, onde achou o DP, onde achou o Vitor, jogadores desconhecidos, Pedro Henrique também. E o técnico Mano Menezes pediu um volante de estatura em posição física para jogos um pouco mais truncados. Ele ter uma opção no banco de reservas para conseguir melhorar a questão da bola aérea. Algo que, por exemplo, nessa temporada o Internacional não teve no banco de reservas. Ele tinha, por exemplo, o Liseiro, que não é um jogador de posição física, era um jogador de mais de cadência, de passe, não era bom na bola aérea, por ser um jogador de uma estatura um pouco mais baixa. E tinha o Johnny, que também não é tão bom assim, numa questão de posição física. E ele quer um volante para a próxima temporada, um volante que venha para ser reserva para ter essa posição física. O Inter está analisando alguns nomes do mercado, inclusive analisou diversos nomes. Eu posso estar aqui para vocês, por exemplo, Caio Vinícius, jogador fluminense, Ranieri, jogador do Havaí, o Alisson, jogador da Ponte Preta, Patrick de Luca, jogador do Bahia. Jogadores que já foram analisados pelo Internacional, tá? Não tem nada a ver com o Lucas Romero, tá? O Lucas Romero está chegando para ser titular. O que o Mano pediu para a direção do Inter foi um volante em reserva com uma imposição física. Jogador que entra ali em momentos específicos de um determinado jogo. E até o momento a direção não fez nenhuma proposta oficial, mas está analisando algumas possibilidades. O Kappa está analisando esses nomes, inclusive analisou, por exemplo, e indicou o nome para o Mano Menezes, que está observando alguns nomes. A tendência é que esse volante demore um pouco mais para chegar em relação aos outros reforços que são de uma urgência um pouco maior, como o volante titular, como um outro meia caso o Maurício saia, como lateral e direito reserva, que é o que o Inter hoje não tem no momento. Existem algumas outras contrarações mais urgentes antes da busca desse volante reserva, até porque nesse momento eu quero te falar aqui que o Inter recusou uma proposta de 4 milhões de euros do Spedza da Itália. Aquela informação que veio daquele jornalista italiano realmente procede, só que ele já cravou que estava certo. O Internacional disse e realmente falou, chegou realmente uma proposta aqui do Spedza. É uma proposta de 4 milhões de euros, mas a gente recusou essa proposta porque entende que a gente pode vender no segundo mês do semestre o Johnny de uma maneira muito mais cara. Por isso, essa é a fala da direção no Internacional. Por isso que eu volto a reafirmar para vocês que a tendência é que o Johnny fique no Internacional nesse primeiro semestre e só seja vendido a partir de julho da próxima temporada. Passando para mais informações aqui, eu quero te falar aqui sobre o Grêmio. Por que eu quero te falar aqui sobre o Quermão que pode ser rebaixado novamente nessa temporada? Eles acabaram de contratar lá um volante uruguaio, pagaram cerca de 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, estão gastando um monte de grana, não sei de onde está vindo esse dinheiro. Mas por que essa negociação a gente está influenciando o Inter? Porque caso não conseguisse trazer aquele uruguaio que se chama Carvalho, Carvalho, que é um jogador de 26 anos, o Grêmio ia partir para o nome do Jair e oferecer isso e ia contratar o Jair em vez desse uruguaio. O que isso influencia? Com a saída do Jair, o Atlético Mineiro ia ter que buscar uma reposição e essa reposição seria o Edenilson. Isso faria o Atlético Mineiro ter uma exigência maior na busca por esse volante. E aí poderia oferecer nomes ou até um dinheiro para conseguir tirar o Edenilson no Internacional. Com o Koermann contratando esse outro jogador, o Jair certamente vai ficar no Atlético Mineiro para a próxima temporada e a contratação do Edenilson é só mais um luxo, mais um acessório para o time do técnico Eduardo Cudê. Por isso que nesse momento é uma negociação que está estagnada, porque o Atlético Mineiro não oferece nomes tão interessantes e a direção não quer trocar o Edenilson por nada, para algum jogador que não vale a pena. Então é melhor manter o Edenilson para o próximo ano. Então quero te dizer que agora, nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente pode ter o desfecho, sim, dessa negociação, ou positivo ou negativo. Tendência de momento é de um desfecho negativo, mas pode ser que o Atlético volte a oferecer nomes melhores, daí sim possa ter um desfecho positivo, tá bom? Então é isso aí o vídeo, espero que tenham gostado. Volta logo mais essas informações. Valeu, falou e fui!